Olá meus amores, hoje a resenha é sobre essa flaudinha, né gente? Eu disse que ia trazer, aí popó. Então, vamos começar, né gente? Essa flauda, gente, eu acho que eu já... É, eu já mostrei aqui no canal, não vi que eu fui comprar ela, gente. Aqui tem pacotão, gente, olha, ela é pacotão econômico, M50 flauda. Aí aqui tem fecho mágico, ficha sem cola, toque macio de tecido, até 10 horas. Tudo aqui, né gente? Aí tem o desenho, o nome popó baby, tem a flaudinha aqui atrás, na tela. Vamos ver como é que é. Ela aqui completa, ó. Fecho mágico, formato anatômico, barreira antivazamento, cobertura suave. Tem aqui canais de distribuição e contém gel, né? Pois é, gente, a minha resenha sobre essa flaudinha, né gente? Aqui, aqui não deu muito certo não, gente, eu não gostei não. Eu comprei ela, gente, pra usar só durante o dia. Durante a noite eu uso calcinha que eu acho mais confortável, né? E... E tem que dar a flauda, gente, olha. É muito grossa não, gente, tá a flauda. Mas eu fecho, aqui é a cola, o negocinho dela, né? Mas, gente... Essa flauda, a minha opinião, gente, eu não sei se... Né? Minha opinião, gente. Eu não gostei muito dessa flauda não. Aqui não deu certo não, aqui não deu muito certo não. A Sarah teve a alergia dela, e pra vocês verem, gente, 50 flaudas. Eu ainda tentei usar um bocado, mas... Tem um monte ali dentro, eu não sei se eu vou usar mais não, gente, dela. Porque aqui não deu certo não com ela, gente. Ela teve um... Ela é alergia, ela assou um pouco no bumbum. Porque aqui onde eu morro, gente, é quente. E ela é plástica, sabe? Ela é, ó, quase o lado desse bicho. Ela é tipo uma sacola. Ela é sacola, sacola mesmo. Ela é... Não é muito boa, não. Aonde é quente, gente, não consigo que compre, não, porque ela é quente. Gente, eu já comprei um pacotinho pequeno dela. Só que eu achei que era mais macia do que essa. Não sei por quê. Não sei se você não me impressionou. Por isso que eu arrisquei a comprar o pacotão. Porque a que eu comprei não era tão sacola assim, não. E aqui, gente, é saco. Parece sacola mesmo. Parece que a mãe tá vestida em sacola, sabe? A gente pega a menina assim, quando coloca a mão no bumbum, chega e faz zoada de sacola. Sério. É, na minha opinião, é horrível. Eu sei falar. Eu usei também da Hungs, pacotão azul. Se eu for na promoção, é horrível. Mas essa daqui superou. Essa aqui superou ela. É mais ruim ainda do que ela. Gente, ó. Ela é... A M. Ela é grande. A gente abre ela. Aqui as costas dela, gente. Olha como ela é. É grande, não é? Não é pequenininha, não. A formada dela é grande. Aqui as costas, gente, dela. Aí, como diz lá, né, gente? Fecha. Velcro. Gruda, desgruda. Aqui tem um elastinho também, gente, ó. É muito mole, não, esse elastinho. Meio duro. Só que pro preço dela também, gente, ela foi baratinha, sabe? Só que... Só que ela é horrível. Sinceramente. Aqui é o velcro. E aqui é a colinha. Gente, na verdade, essa bicha não tem cola, não. Ela é só velcro. E tem o elastinho. Aqui as costas dela, gente. As costas dela. Aqui a frente. Olha. Muito largo. Esse aqui, ó. Não pega muito largo mesmo. Esse aqui, ó. E... O gel é nela toda. Aqui, né, gente? O gel é nela toda. Gente, isso aqui é horrível. Sinceramente, dois elastinhos, ó. Aqui é horrível. Quando eu coloco a cara, já fica vermelho na perninha dela. Não sei se é porque é muito sacola, gente. Não sei, não sei o que é. Aqui é velha gira essa colada. Sinceramente. E... É muito mal feita ela, gente. Olha. Costurar tão mal feita que não... Eles nem... Sabe? Ó. Muito mal feita se saltando, não sei. Gostei muito, gente, dessa colada. Não gostei muito. Além que ela faz xixi uma vez, o gel já junta. Não sei, não. Como ele caiu, gente? Pois é, meus amores. Por isso que fazer resenha dessa flada, né, gente? E... Estou trazendo para vocês a resenha rapidinha dela. É uma flada... Que eu não compraria. Não compraria de jeito nenhum, não sabe? Não compraria jamais. Só o defeito dela, gente. Porque ela é muito safola. Muito plástico. Muito... Só por isso, gente. Ela é plástico. É... Em canto quente, lugar quente assim. Eu não aconselho que compro, não. Aqui onde eu moro é muito quente, sabe? Por isso que eu me arrependi também. Ela é assim, gente. Muito largo. Aqui é a frente dela. Largo esse plástico para ficar na perninha. Aí fica a metade assim, descendo para a perna. Cheio. É isso, gente. Foi isso. Resenha dessa flada. Né? É... Eu vou trazer também, gente, aqui a resenha da Tops. Eu estou usando esses dias que eu comprei essa para usar. E não funcionou muito. Então, eu deixei de lado. E comprei a Tops para usar. Durante o dia. E... E vou fazer dela também, gente. Da Tops, na resenha. Pois é, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Deixe seu comentário. Se inscreva. Deixe seu like. E... Essa foi a resenha de hoje, meus amores. Tchau. Beijo. Até o próximo.